E é por isso que a gente investe muito em tecnologia e em pessoas para que a gente possa trazer resultados e apoiar vocês no crescimento. Nós não podemos deixar de estar presentes, mostrando para vocês quem nós somos hoje, o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos, o que nós traremos. Nós crescemos juntos, o mercado é abundante e de repente deixa de ser muito difícil e passa a ser muito lucrativo. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto